O que é que fez brotar este projeto, este disco? O que é isto? O que é que fez brotar este disco das canções da Maria? Tenho que recuar um bocadinho, portanto estás-me a pedir para ele falar, isto pode ser um erro Eu avisei o Vasco, eu avisei o Vasco Conversa de bastidores, antes de ter chegado o Nunes chegou ao seu pé de mim e disse Sabes que quando ela começa a falar ninguém a cala Ninguém tem coragem de o fazer, ninguém pode parar Maria de Vasconcelos O meu marido já costuma dizer que as pessoas dizem-me bom dia e eu digo o resto É uma expressão em francês, ela diz o bom dia e ela diz o resto Bom, então recuando um bocadinho para conseguir... Queres começar no Big Bang? Ora... Eu já tinha saudades desta interação radiofónica É verdade, é verdade Quando eu estou aqui, vivendo este momento lindo Não, 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 espera Não pode ser assim, tem que ser qualquer coisa do género Eu hoje estou aqui, vivendo este momento primo Bonito, bonito, bonito Na rádio comercial E tantas emoções sentindo Estou com o Vasco Palmeirinho Espera aí, estás inventando isto E o Nuno Marclin Que eu nunca esqueci Marclin Detalhes de uma rádio Como é que é a letra? Histórias que eu contei aqui É verdade É verdade Espera que isto é... Agora preciso pensar Do homem que mordeu o cão Repara como isto em brasileiro Sou todo mundo Do homem que mordeu o cão Saudades eu senti partindo E das vezes que eu cantei Canções muito palermas Sorrindo Sei tudo o que a rádio é capaz de me dar E o primo é meu primo É tão familiar Até parece que nunca parti E o importante é que emoções eu vivi Bravo 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 Agora já me posso ir embora Já Já Bom, isto foi o Big Bang Foi a parte do Big Bang Exato Eu fui uma aluna extremada Extremosa Muito boa aluna Mas encarei sempre a escola de uma forma Polar, digamos assim Por um lado havia o aprender e o saber Que era uma coisa que me dava muito prazer E que eu queria muito chegar lá O objetivo nobre final do saber Mas por outro lado havia a parte do esforço Que era penosa O estudar era um grande aborrecimento E portanto muitas vezes E eu fiz a escola toda Eu sou médica psiquiatra Portanto quando eu acabei A especialidade tinha 30 anos E estava a estudar há 5 sextos da minha vida E atenção que foi muito boa aluna Não se pense que eu fui uma calina Era o caminho do guerreiro Tinha que ser, eu fazia Mas com esforço Porque de facto estudar é um esforço E muitas vezes ao longo da vida É um estudante Então eu ia arranjando assim Formas de 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 Para tornar a coisa um bocadinho mais fácil E começou no sétimo ano do liceu Repara Há muito, muitos anos Sim, sétimo ano do liceu Foi praticamente um bocadinho, não é? Não sabes que agora diz-se DNA Data de nascimento antiga E na sétima do liceu Eu pus os verbos transitivos Com a melodia da música no coração Em dois sei Era qualquer coisa como Ser, estar, parecer, andar Ficar, permanecer, continuar Etc, etc Bom Depois havia uma outra coisa Muito, muito aborrecidinha Na história Que era as declarações de guerra Da primeira guerra Sim As datas e os países E aquilo era infernal É uma expressão de que tenha transformado isto em canções Sim, e eu transformei aquilo Com a melodia do hino dos Báculas de James Aves Repara, começou de facto de antiga E a escola foi de corrente Primeira grande guerra O musical É quase assim É a primeira que começa com o assassinato turco Do que o Francisco Fernando É, exatamente Estava na letra isso ou não? Não estava Era só as declarações de guerra Bom, entretanto Cheguei à faculdade E também fiz isso com os músculos do pé Que era qualquer coisa como O adutor do grande dedo É o mais comprido E o mais superficial Vem da tuba interna do calcânio A primeira foi lanche a terminar Repara como isto fez um lito Epa, claro Não é? Como é que isto nunca foi lançado? É verdade, é verdade Depois Fiz também o plexo cervical Aconteceu Por exemplo, nos testes ou nas provas Dares podia cantar alto? Não Isso nunca Não aconteceu Porque eu não tinha testes nem provas Eu não tinha testes nem provas Eu só tinha exames orais Portanto, ou cantava É, para responder a cantar Aconteceu uma vez Houve uma pessoa que me pediu para eu cantar E eu cantava Vai caber O ponto do Atáctico é grande Para o total vir a saber 30 mais 2 30, 31, 32 São 32 3